Para os influenciadores que agora estão contra mim, eu quero dizer que eu ainda continuo amando e respeitando vocês, continuo com as minhas convicções, com meus princípios e com meus valores, eu sou contrário a ideias e a conceitos, nunca e jamais a pessoas, pessoas tem que ser amadas e respeitadas, assim como eu também gostaria de ser amado e respeitado por vocês que pensam diferente de mim, beleza? Música